Hoje em dia começa com uma nota de pesar pelo falecimento da jornalista Glória Maria no Rio de Janeiro. A repórter Monique Bittencourt traz as informações agora direto da capital fluminense. Bom dia pra você, Monique. Bom dia, César. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Notícia muito triste nessa manhã. A jornalista Glória Maria estava internada nesse hospital aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o mês de janeiro. E a notícia foi confirmada hoje de manhã da morte dela. Ela estava fazendo um tratamento contra um câncer. Ainda não há detalhes sobre o que causou a morte da jornalista. O hospital enviou uma nota de pesar, lamentando e se solidarizando com a família, mas disse que não tem autorização para dar mais detalhes sobre o que de fato aconteceu. A gente tem a informação que Glória Maria, ela tinha sido diagnosticada com câncer no pulmão em 2019 e com metástase no cérebro. Ela fez um tratamento com imunoterapia. Foi um tratamento de muito êxito, mas em meados do ano passado, ela teve que fazer uma nova etapa desse tratamento. E nos últimos dias, o tratamento já não a fazia mais efeito. Então, a informação que a gente tem é que ela faleceu nessa madrugada. Tem uma movimentação muito grande aqui na porta do hospital. Glória Maria deixa duas filhas, mas a gente precisa também falar sobre o legado dela. No jornalismo e na televisão brasileira, a Glória Maria se tornou um ícone na televisão, foi pioneira em vários momentos, participou de momentos históricos do Brasil, entrevistou muitas celebridades e também viajou por centenas de países, mais de 100 países. Ela tinha um jeito próprio de fazer jornalismo, entretenimento, passou por vários momentos, vários programas e também inspirou muitas pessoas que trabalham com jornalismo. Então, é uma notícia muito triste, várias pessoas já se manifestando pelas redes sociais e aqui, como a gente está desde cedo na porta do hospital, muitos fãs já começaram a aparecer, muitas pessoas perguntando por que dessa movimentação e, claro, lamentando imensamente quando sabem da morte da jornalista. A gente vai continuar acompanhando, ainda não há informações sobre o velório e sobre o enterro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. O governador do Rio de Janeiro decretou luta oficial de três dias no estado fluminense em virtude do falecimento de Glória Maria. Obrigado, a Monique permanece de plantão, a qualquer momento poderá voltar trazendo novas informações. Obrigado, Monique. Vale lembrar que, como disse a Monique, como a gente já sabe, Glória Maria foi realmente uma pioneira. Ela era de vanguarda, ela sempre foi à frente do tempo. Ela estava contratada na TV Globo desde 1971, para você ter uma ideia. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo na era da televisão a cores. Ela sofreu uma queda em casa, teve um desmaio em 2019, foi diagnosticado um tumor no cérebro. O Dr. Paulo Niemeyer Filho, um dos mais experientes do Brasil e do mundo, fez a cirurgia com sucesso, mas, posteriormente, foi diagnosticado o câncer de pulmão e, provavelmente, com algumas metástases. No dia 4 de janeiro deste ano, no início, logo depois do Réveillon, ela foi internada para continuar um tratamento no Hospital do Rio de Janeiro e a previsão de que ela pudesse ter alta logo em seguida, mas isso não aconteceu. Ela teve pior e os medicamentos passaram a não fazer mais efeito. É muito triste porque Glória Maria, realmente, ela era sensacional como ser humano, como pessoa. Tive o prazer, o privilégio, a alegria de poder trabalhar com a Glória. Ela sempre foi a pessoa que a gente via no vídeo, com essa risada, com esse sorriso carismático, sempre alegre, sempre colocando todo mundo para cima. A equipe, todas as equipes que trabalharam, todas as pessoas que trabalharam com Glória Maria eram apaixonadas por ela e ela inspirou muitas pessoas a seguir a carreira de jornalismo como a nossa querida amiga e colega Renata Alves, né, Renatinha? Sem dúvida, Césio. Eu não tive o prazer de conhecer Glória Maria, mas ela me inspirou profundamente. Eu lembro que eu era adolescente, eu assistia em casa e eu ficava encantada naquelas viagens, no jeito criativo, no jeito inteligente, aventureiro de falar, de se comportar. E eu dizia assim, eu quero ser desse jeito, eu quero trabalhar dessa forma. Então, foi uma grande inspiração, deixou um legado imenso, não só para mim, mas eu tenho certeza que para muitos outros profissionais, com esse jeito leve, sabe? Com esse jeito fácil e inteligente de fazer jornalismo, sem dúvida. Os nossos profundos sentimentos aos familiares, aos amigos e também aos colegas de profissão. Glória Maria vai fazer muita falta, mas tem o legado dela que sirva de exemplo para todos os profissionais de televisão e do jornalismo. Glória Maria vai fazer jornalismo. Glória vai fazer jornalismo.